Será que eu lembro desse olhinho aqui? Bora! Alô, Minas Gerais, aqui é meu lugar, vou pra quatro de Minas depois Sou de Tuiuta, lá nasci, pra lembrar, joga a mãozinha lá em cima E bate na palma da mão em meio, tchê, tchê, tchê Alô, Minas Gerais! Hoje eu tô pagando pra ver, tô no meio da farra, volto pra ferver O Brasil vê a gente, também falo, ai, a moda mineira é um trem bom de mar Tem cachaça, viola e mulher bonita por todo lugar E na nossa história tem o rei da bola pro mundo lembrar Alô, Minas Gerais, aqui é meu lugar, vou pra quatro de Minas depois São de Tuiuta, lá nasci pra cantar, pra lembrar, alegria Aonde o meu povo tá, tem alegria Onde o meu povo tá Chama o meu herdeiro, pro Nino, bate na palma Tchê, tchê, tchê Hoje eu tô pagando pra ver, tô no meio da farra, volto pra ferver O Brasil vê a gente, também falo, ai, a moda mineira é um trem bom de mar Mar e praia não rola, pois até agora ninguém nunca viu São Francisco não chora e também faz história no nosso Brasil Alô, Minas Gerais, aqui é meu lugar, vou pra quatro de Minas depois Sou de Tuiuta, lá nasci pra levar alegria Onde o meu povo tá Alô, meu Brasil, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, senhor No pandeiro, vai Sou de Tuiuta, lá nasci pra cantar, pra levar alegria Onde o meu povo tá Onde o meu povo tá Aí nós vai pra galera Tô de honra Chama, bebê Alô, Minas Gerais Música Música Legenda Adriana Zanotto